E aí gente, outro dia por aqui, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu olho tá inchado como todo dia da semana, né? Não muda nada. Já tomamos um café, tá ali em cima. E hoje vim pra parte 2 de arrumar minhas coisas, né? Porque minhas coisas são todas bagunçadas. Achei minhas roupas ali penduradas no varal lá de fora, né? Que eu falei pra vocês que tinham mudado o guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, agora o guarda-roupa ficou aqui no corredor de antes de entrar no meu quarto aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar aquele produtinho que eu faço todo dia, né? Aquela misturinha pra mim limpar ele. Vou ver se eu consigo arrumar essa porta do guarda-roupa. E essa aqui, gente. Sabe o que tem o problema? É que tá dando muito cupinha aqui em casa. Ó, tá vendo? A minha outra saiu ali. Tá até uma bagunça ali. Vou ver se eu consigo colocar aquela ali também. Ó. Aqui dentro não tem roupa mais. Pode ver que tá tudo desorganizado minhas coisas, né? Uma bagunça só. Aqui. Aí eu vou colocar as roupas de volta. Vou ver se eu dobro essas roupas. Vou ver, né, gente? Vou fazer um pouco de cada vez. Porque aqui já tá mudado, ó. Tá vendo que eu vou bagunçar de novo, ó. Ó, bagunça, bagunça. Bagunça da minha cama. Vou dar uma ajeitada. Mas hoje eu vou... A parte agora... Hoje eu vou me preocupar com essa parte. Tipo, essa parte aqui é que depois eu vou ajeitando aos pouquinhos. É... Casa que tem criança e sabe, né, gente? Nunca fica limpo. Eu vou mostrar pra vocês também. As roupas de lá de dentro, o guarda-roupa é tudo aqui fora. Tinha colocado elas nesse dia que tava fazendo sol aqui. Vou pegar um pouquinho de sol, né? Porque aqui fica com muito cheiro de mofo. Daí eu deixei lá fora. Tá vendo? É tudo pendurado aqui. Vou levar elas tudo lá pra dentro. Aqui são algumas roupas que eu lavei ontem. Esse pano também. Essa calça também é que tava pendurada lá. Isso aqui é tudo roupa pra me lavar, gente. Tudo roupa pra me lavar. Quando eu começo a lavar a roupa, muda o tempo de novo. Mas eu tô lavando aos poucos, né? Pra não ficar montando muito mais. Ó, tem coberta, lençol, um monte de coisa. O mic tá ali embaixo. E é isso aí, gente. Vou começar a fazer maior que eu. E eu, gente, eu já tava quebrando a cabeça com essa ring light ontem. Tem a bolinha que fica aqui embaixo, que faz essa parte aqui baixar. Então, quando eu baixava, ela caiu com tudo que não aguentava o peso do celular. Vai cair tudo pra frente. Daí, ontem eu descobri que aquela bolinha pode tirar. Vou mostrar pra vocês qual que é. Essa aqui, gente, ó. Tá vendo? Que fica aqui embaixo. Que você coloca ela aqui, ó. Coloca ela aqui embaixo e coloca aqui na ring light aqui, ó. Tá vendo? Aí ela fica toda hora, cai pra cá, cai pra lá. E eu não sabia que podia tirar e enfiar só a ring light aqui pra não ficar balançando. Agora melhorou, ó. Tá vendo? Agora ela não fica caindo. Se quiser ficar 360, nessa parte aqui, ó, tem também. Né? É porque eu não tinha percebido. Porque como a gente compra essas ring light, elas não vêm com manual. Então, a gente tem que se virar, né, gente? Aí eu tô quebrando a cabeça, mas eu aprendi, ó. Parece uma coisa simples, mas se você for mexendo e descobrindo, você vai ver que tem muito mais coisa, né? Então, você vai descobrindo conforme você vai usando. Agora resolveu mais o meu problema, né, gente? Porque, olha, me deu dor de cabeça. Tá vendo? Achei de louça aqui também, tem que lavar. Ó, deu uma dor de cabeça ali em mim, mas graças a Deus deu certo. Aí acabou saindo o pino daqui de dentro, ó, onde parafusa, aí eu coloquei de volta. Aí vou guardar, né? Nunca sabe quando vai precisar. E a gente chega de falar, né? Que eu já falei demais. Fazer o serviço logo, porque a hora vai embora e daqui a pouco já tá na hora do Vito pra escola. Aí eu tenho que parar pra levar ele num ponto de ônibus. Vamos lá, gente! Música Então, gente, eu dei um jeito mais ou menos. Vocês vão ouvir o barulho aí, porque minha menina tá com a televisão ligada. Deu um jeito mais ou menos, ó. Pelo menos essa é a parte que funcionou. Eu coloquei até um parafuso a mais aqui, ó, pra segurar. Arruma até quando, né? Só por enquanto. E do meu esposo, eu fiz uma gambiarra pra segurar a porta, mas não sei se vai segurar, né? Eu tentei tirar essa parte desses ganchinhos aqui de dentro aqui, ó. Mas não sai, tá enferrujado, porque já faz muito tempo que tem esse guardar roupa. Só vai ser uma pessoa que monta mesmo pra arrumar. Mas como meu armário já tá ruim mesmo, ela tá cheia de cupinha. Você pode ver que aqui tá na comida, ó. Mas por enquanto tá aguentando, né, gente? O importante é isso. Agora eu vou dar uma limpada nele. Comprei isso aqui lá no armário em Fernando. Paga acho que 10 reais, mais ou menos, esse aqui, ó. Nesse rolo desses paninhos. O produtinho pra passar no armário, pra dar um brilho, né? E guardar as bagunças que eu deixei ali, né? Lá fora. Falta arrumar ainda. Aí vocês vão vendo tudo por aí, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL